Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Chega Junto Live, que como você já sabe, toda sexta-feira apresenta a Sexta Drag. Sexta Drag, esse momento da gente encontrar, conhecer mais histórias, conhecer a carreira e, sobretudo, reverenciar artistas incríveis da cena LGBTQIA+, que estão aí pelo país há muito tempo, espalhando alegria, espalhando humor, levando a nossa bandeira do arco-íris para os quatro cantos do Brasil, fazendo a gente se sentir representado, espalhando amor no mundo, que é tudo isso que a gente tanto precisa. Hoje a minha convidada é uma majestade, assim, eu não tenho nem roupa para recebê-la aqui, porque eu vou falar com ninguém mais, ninguém menos, do que Chega, a rainha das festas. Você tem noção do que é isso? A rainha das festas? Eu quero saber como é que é essa história de ser rainha das festas, né? Quais são os segredos de uma boa festa? Quais são os segredos de uma drag para que ela se torne um dia rainha das festas? A gente vai falar de tudo isso e de muito mais com a Tchaca, que está chegando aqui para a nossa live. Olá! Oi, delícia! Oi, lindão! Passando o parfum para ficar bem cheirazinha para vocês, bem cremosinha. Eu estou sempre ótima. Você sabe que ter um DNA de uma drag queen é ter o DNA da felicidade, né? Estou gritando! Está maravilhosa! Está super... Eu vou tirar um pouquinho a Tchaca aqui, que ela está um pouco num tom. Não, amor, não é isso não. É porque eu não sei o que aconteceu, que ele hoje não ligou aqui. Ele não está a fim de trabalhar. Lilo, porque... Você tem esse sotaque muito gostoso demais, dá conta. Muito delícia. Eu morei muito em Rio de Janeiro e alguém começa no primeiro, nas duas, três primeiras sílabas. É... É aberto. Querida, muito obrigado. Ai, que delícia passar todos os namorados assim, juntinhos. Bora dar umas lambidas, umas... Umas cheiradinhas do cangote. Bora! É, pois é. Deixa eu te perguntar, mas... Primeiro, antes de eu te perguntar, deixa eu te agradecer por ter aceitado conversar com a gente aqui nessa sexta-feira. Prazer ter você. Como eu te disse, toda sexta tem uma drag aqui maravilhosa pra conversar com a gente. E o pessoal gostaria muito. Os seguidores pediram, conversa com a Tchaca. A Tchaca é a rainha das festas, ela é maravilhosa. Estou muito feliz. Eu gostei. E eu estou muito feliz porque alguém ainda lembrou e falou, chama a Tchaca, chama a Tchaca. Você sabe que a gente não é midiática nesse mundo tão do stream, nesse mundo tão rápido. Do próximo poste. Nunca está aqui, completa, inteira. Passou. O bonde passou, a caravana passou. Se você não pegou, não vai. E aí, como é que a gente faz com 20 anos de carreira e 50 de idade? Mas está imprimindo juventude. Está imprimindo juventude. Total, porque você sabe que enquanto tem um filtro pra te ajudar, a gente, uma boa luz, você sabe que uma luz salva um filme pornô, mas muito assim, né? Olha só, me fala uma coisa. Como é que começou, como é que surgiu a Tchaca? 20 anos de carreira, você disse, né? 20 anos de carreira. Tem uma historinha muito rapidinha, assim, que aí já vai... Sabe aquela que manda pelo e-mail, já faz o release, pá! Sou filho de cinco irmãozinhos, eu sou o caçula. Meu pai, ele era mecânico de hidrelétrica, então cada filho nasceu no estado do Brasil. Eu nasci em Ilha Solteira, uma cidade bem pequenininha, que fica próximo a Barretos, Arassatuba. Aos sete anos, fomos direto pra Bahia. Quando chega na Bahia, nós fizemos a hidrelétrica de Paulo Afonso e Itaparica, que fica ali, pertinho, em Pernambuco. E fomos pra Sobradinho. Foi lá que deu um cliquezinho à história da arte. Eu comecei a fazer parte do grupo ali, do colégio, de... Ai, você quer fazer o estiamento da bandeira? Pode ler uma poesia? Ai, eu posso ler uma poesia? Posso brincar? Ai, depois da aula de ginástica... Ai, gente, pode fazer um grupo de menudos? E eu tô vendo esses seus cachinhos? Eu era o Charlie. O Charlie tinha os cachinhos, coisa mais linda do mundo. E aí eu comecei ali, brincar e tal. Depois, meu pai teve um acidente, foi aposentado, fomos pro Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, morava em Copacabana, Princesa Isabel, nunca tinha passado o túnel. Nunca peguei, sabe, classe média, aquela coisa de colégio particular, tudo certinho, fazendo o FISC. Aquela onda... Não, não pode ir. Cinelândia pra lá. Não, pelo amor, pelo amor. E aí eu já na adolescência, os hormônios explodindo. E eu falei, quero! Me joguei aos 16 anos, fizeram um bigodinho em mim e me colocaram dentro do sótão, ao lado do Le Jardin, que ficava na Galeria Lasca. Então, homens se beijam, como assim? Ai, não. E aí me jogaram num outro lugar muito gostoso, que chama Encontros, que ficava ali na Serzedelo Correia, que é a Praça do Paraíba, pertinho da Siqueira Campos. E eu falei, nossa, que delícia! O show acontecendo, daqui a pouco eu vejo um cara muito parecido com o Pepeu Gomes. Eu falei, ai, vou lá pedir autógrafo. Quando eu cheguei, não era, era um cara muito parecido. Rolou o primeiro beijo ali. E eu, naquele DNA daquela drag fazendo ali, sabe? E eu falei, gente, que incrível, acho que não, tem nada a ver. E vamos ficar só no beijo. Ficamos no beijo, passou. Quando chegou, mais ou menos, no terceiro colegial, eu não passei de ano. Ficava jogando frescobal ali em Copacabana, ali no posto, frente ao Copacabana Palace, porque não tinha ainda nem o posto 9, ainda Ipanema, era a bolsa de Copacabana. E aí eu ficava ali, tome, 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 16, 17 anos, bem pintosa, bem fresquinha, bem gostosa. Ali eu fiz michê, ali eu vendi sanduíche natural. Ih, muitas coisas aconteceram. E aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu quero. Nisso, eu não passei de ano. Olha o que aconteceu, Murilo. Meus pais me mandaram para Mogi das Cruzes, no morro. Não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água encanada, era de poço. E falou, se vira. O meu irmão pastor pegou e me deu, mudou completamente. Aquela coisinha e tal, de classe média, nada disso. Caiu padrão, caiu padrão. Um padrão total. Foi para a subterrânea e ele me deu o kit sobrevivência em São Paulo. Uma toalha, uma pasta de dente, um sabonete. Falou, quer mais que isso? Se vira. E eu falei, meu Deus, eu odeio todo mundo. Você sabe que eu fiquei um ano assexual. Um ano eu não me masturbei. Um ano eu não queria meninos e meninos não queriam nada. E estava quase 17 aninhos. E eu, bluf, foi para o exército. Fui para o exército. Ai, Tiago, você se arrepende de alguma coisa? Sim. Eu não fiz ninguém no exército. Eu não atendi ninguém. Mas de que você gostaria? Estaria muito, muito. Porque os meus amigos comentavam. A gente, o pessoal atendi. A gente, ó. O pessoal atendi e ela se entrega, né? Aí... Segura o que você falou. Não, atendi. Beleza. E eu peguei e comecei. Me formei em direito lá em Mogi das Cruzes. Passei no vestibular e tudo. Quando chegou em 1999, o mundo vai acabar. Nostradamus falou que já era. 2000 não passará. Não passará. E aí eu falei, meu Deus. E agora, mãe, tchau. Saí de Mogi das Cruzes e vim para cá, para Barra Funda, que fica na Zona Norte, quase centro da cidade de São Paulo. Meus amigos. Fui morar com os amigos. E eles falaram, vamos descer para São Vicente, que é o litoral aqui de São Paulo. Eu falei, não vou, porque eu não tenho dinheiro. Eu sou pé rapado. Eu sou apenas um bacharel em direito. Ah, então a gente vai na 25, a gente vai se virar. Aí, a tchacolina começa a aparecer. Porque eles vão, aonde está clarinho aqui, eles colocam pasta de dente, quatro horas em cima de mim. Eu lacrimejando, eu fiquei muito feio. Tome, tome a bebida. E aí eles falaram, cara, você parece aquele desenho animado, o elo perdido, que tem o macaquinho falado. Tchaca, tá com fome. Tchaca, tá com fome. Você é a tchaca ou tchaca? Eu não. Tchaca, eu não quero. Tchaca. Você sabe que é apelido que a gente não gosta. Gruta. E aí ficou. Tchaca, 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 tchaca. Aí eu peguei e falei, quer saber? Estou precisando de grana. Eu vou trabalhar na noite de São Paulo. E eu peguei e fui trabalhar na noite, na Nostromundo. É uma casa LGBT muito antiga, muito antiga. A Silvete Contila falou, alguém aqui comentou sobre a Nostromundo na live da Silvete. Sim, porque foi exatamente na época que a Silvete estava começando. E aí o diretor artístico pegou e falou assim, vai divulgar. Ah, eu era panfleteira no meio da rua. Vai lá, não sei o que. Olha a promoção. E aí o diretor falou assim, se tu se montar, o cachê aumenta. Aí o capitalismo entrou dentro de uma drag. Eu falei, agora acho que eu vou querer sair. O arco mesmo foi bom, o arco mesmo foi bom. Não, meu amor, porque era uma camisetinha da Érika amarrada aqui. O limãozinho, o limãozinho, com o mesmo... Ó, tom, tom, tirava a papada e ia, na coragem. Tomava uns pitu e ia divulgar. Beleza, comecei. Nisso eu comecei muito engraçado, muito divertido, tal, tal, tal. Vem fazer o show, que alguém não pode. E aí tinham dois momentos no show, na boate. Às oito horas das caricatas e às dez horas da Nanny People. Então, eu falei, quero. Tô com o cu na mão, mas eu quero. E aí, eu peguei Michelle Summer, Pandora Bolt, Stephanie de Bourbon, Vitória Príncipe, Silvete Montilla, Simplesmente Nenê. Gente, foi sensacional, porque assim, eu bebi muito, aprendi muito. Tiraram muito sarro de mim. Num dos momentos, eu faço o show, entro no camarim, alguém pega e fala assim, Querida, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, você precisa se decidir. Você tem que ser Miss, ou você pode ser Miss, você pode ser bate-cabelo, que é um negócio que tá começando agora com a Márcia Pantera. Você tem que ter bate-cabelo, ou você tem que ser apresentadora, ou você tem que ser humorista. E uma caricata não pode ser bonita. Eu não era harmoniosa assim, mas era novinha, 20 anos e tal. Aí eu falei, tá, nisso entra a Thalia Bombinha. A Thalia Bombinha, galera, pra quem tá chegando agora, é uma outra drag queen estupidamente bem-humorada. Ela é caricata e ela entra no palco e você já se mija de rir. E então, deixa eu só aproveitar que você tá falando isso, pra dizer que semana que vem, a Thalia Bombinha vai bater papo com a gente aqui. Na quinta-feira da semana que vem. A sexta-feira da semana que vem vai cair na quinta. Sensacional. A Thalia Bombinha, vocês vão se mijar de rir, porque ela pesca, você já ri. Você vai ver. E aí ela pega e fala assim, Tiaca, posso te dar um conselho? Eu já tô um tempo na estrada, já tenho um pouquinho de carreira. Tenta ser só a Tchaca. Já vai dar um trabalho absurdo pra tu. E eu falei, entre esse conselho e essa daqui, me identifico, peguei esse conselho e comecei. Comecei, tome, tome, tome. Direito, não quero. Cheguei, mãe, toma o diploma, me deixa. E aí eu comecei. Fui estudar teatro, Escola Macunaíma, que é uma escola profissionalizante de teatro aqui, de atores, de atrizes na cidade de São Paulo. Fica lá na Barra Funda, na Adolfo Gordo. Olha que legal quem era da minha turma. Dois que despontaram. Ricardo de Sales, ele é um grande linguista. Ele dá palestras, muito ativo no mundo corporativo. E ela, a âncora do Jornal Hoje, Maria Júlia Coutinho, era nossa amiga que a gente dividia pastel. Então assim... Que maravilhoso! É, muito, 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 muito bom. E aí comecei a trabalhar em todas as agências de animações de festas. Para eu chegar nessa agência de animação de festas, uma amiga me falou assim, Tchaca, a gente precisa de alguém, você não quer ir lá? Eu falei, imagina, eu sou tímida, não consigo nem falar. Minha dicção é nível Tata Werneck, não vai rolar. Aí ela falou assim, acho que vai. Fui, conversei com o cara, o cara falou assim, vou te mandar para uma festa, porque você é verde, pode ser que a gente consiga te moldar. Eles me mandaram para Alphaville, é um bairro aqui muito chique, muito famoso, e tem seis alfas. Só bacana. Só bacana, mas tem detalhes acímo, que é o seguinte, do um até o quatro são velhos ricos. Petróleo, gás e fazendas e tal. Dos outros, depois começa o Gênesis e tal, são os emergentes, que conseguiram ajudar o total. Então tem isso, tem uma disparidade aí, tem uma diferença. Eu sou de herança, você conseguiu na sua vida aqui. Então, e eu fui para o um, era uma bodas de 50 anos, o senhorzinho comemorando com a senhorinha, 50 anos de casados e tal, eu só, acho que é tésima, sabe? Cascatas de camarão, e me jogaram lá, se vira, vai e diverte. Gente, eles já foram para a Disney, para a Las Vegas, Circo de Soler, para tudo, né? E eu falei, vamos lá. Fui, fiz. Quando eu saí, o cara pegou e falou assim, quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Ele falou assim, gostei de você, porque você não tem vícios da noite, e você tem um quê que você quer se divertir junto. Quero isso, gosto disso. Aí eu falei, nossa, eu sem experiência, falei, o que será que ele quer? E com a minha experiência, com os anos, eu fui entender que é o seguinte, eu não vou rir de você. Tu não vai rir de mim. Nós vamos rir juntos. Isso é bacana, Tchaca, foi o seguinte, porque isso é tudo que o humor tem perseguido, agora, mais recentemente, porque a comédia velha era aquela comédia do deboche, da piada preconceituosa, ridicularizando as ditas minorias. Então você, 20 anos atrás, já estava trazendo uma outra percepção do que seria fazer graça. Instintivamente. E como já estava instituído este padrão de humor, o novo humor, ou uma outra possibilidade de humor, era rejeitado, era agressivo, era diferente, o diferente, então, choca, então, eu não quero, então, não é engraçada. Imagina. E a gente vai, 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 vai. Fiquei em 20 agências, começaram a disputar. Ah, e se você for para aquela agência, a gente não vai te contratar. Ah, eu só vou vender se o cliente te pedir. Ai, tchaca, não tem. E aí eu peguei e fui fazer uma festa de chá de bebê lá em Americana, no interior de São Paulo, próximo a Campinas. E aí uma das convidadas pegou e falou assim, você tem um cartão? Você tem um site? Eu falei, não, não tem. Eu não sei nem muito bem o que é um site, moça. Aí ela falou assim, então você acaba de ganhar. Até hoje é o meu domínio. tchaca.com.br. Ela fez tudo, fez layout, e jogou lá. E eu só pago aquela taxinha anual. E aí eu comecei. É um diferencial também da sua trajetória. Que você passou a empreender. Você virou sua chefa. Você virou dona do seu negócio. É. E aí é bacana porque isso aponta para uma profissionalização. Você fica menos sujeita as intempéries do mercado. Mas além disso, além disso, tem uma questão. Pesquisando para poder conversar contigo, eu li uma declaração tua que você disse assim, a tchaca salvou o Valder Basques. O que você? Sim. A tchaca... Na verdade, a tchaca pode ser estendida ou pode ser sinônimo da arte. A arte me salva todos os dias. Da mesmice, da caretice, do cinza, do não, do não pode, do... Sabe? Da burocracia, de ter que fazer reunião com o cliente, com a empresa, ter que ir lá, ter que... Pela arte vai me salvando. Então assim, a tchaca, eu falo na terceira pessoa porque assim, eu não estou. Eu sou a tchaca. Então, eu penso como, eu não tenho dor, não tenho fome, eu não vou te falar não, absolutamente. Não existe a possibilidade depois de 12 telegramas num dia só, 12, 12, 12 festas. Foi o meu recorde num sábado, alguém pegar e me tocar e falar, posso tirar uma foto? Não existe o... Já estou cheia de você. Não existe. Porque eu sou, sabe assim? Então, é tão gigante, tão maior, maior que isso. Claro, milhões de situações aconteceram, milhões de situações eu tive que passar por cima para que eu não saísse da personagem, sabe assim? Mas a tchaca salva o Valder tranquilo, porque o Valder, ele é chato, ele paga a conta, ele quer ficar no sofá 24 horas, ele fala, traz comida, eu só precisava dormir e fazer as necessidades. e a tchaca não. E a minha psicóloga, minha terapeuta, falou assim, eu não queria te falar nada, mas é a mesma pessoa. Então, ok, então, então está tudo certo. E aí, pronto, aí eu começo a trabalhar com a tchaca e eu tenho outros personagens. Aí fui fazer cinema, fui fazer teatro, fui fazer... Eu peguei e falei, tinha vez que eu tinha que fazer telegramas. Dois, três personagens diferentes de tchaca. O amante brega... Para a galera entender, para a galera, que eu acho que isso é muito comum em São Paulo, mas para a galera que fala por outras partes do Brasil, é aquela homenagem, encenada, numa festa, alguém manda um telegrama para o aniversariante, para a noiva, e aí você chega lá contando uma historinha, representando uma situação. Isso. E o que acontece? Em vários lugares assim, no Nordeste, é muito tradicional a aula da saudade. Finalzinho do curso, as pessoas vão embora, então, reúne a galera, bebe, contrata a drag e ela vai fazer brincadeiras de tudo que aconteceu durante esses três, quatro, cinco anos que esse cara jogou. Aquelas situações internas, aquelas situações que só a turminha ali entende. E aí vai. Isso me deu um comichãozinho de fazer outros produtos, né? Aí eu falei assim, acho que eu gosto, adoro ser empreendedora, sabe? E usar a arte. Quanto que um advogado estaria ganhando com mais ou menos 20 anos? Mais ou menos, com todas as minhas escolhas, todos os meus nãos, todas as minhas limitações e todas as oportunidades que eu fui pegando ou não, quanto é que uma drag deveria estar já neste patamar econômico de tranquilidade ou não com 20 anos? sempre tive isso desde que eu vendia meu suco de laranja aos sete anos fazendo a onda da história do sonho americano, sabe assim? Então assim, sempre teve essa onda do feeling das vendas, né? Então de dez palavras, doze, eu vou falar tchaca. Você pode dar entrevista assim. Pode fazer TCC? Sim. Sempre, sempre. Eu já tive grandes amigas, eu tenho amiga que fez o TCC dela, depois ela entrou na Jovem Pan, depois ela foi pro SBT e hoje ela dirige a externa Eliana, sabe assim? O programa dele é assim. Então tem um... O porquê não, né? O porquê dizer não. E aí foi nessa onda. Eu fui meio que abraçando todas as oportunidades, às vezes eu não tenho oportunidades, às vezes eu não tenho as portas abertas, eu crio oportunidades. Vou te dar uma dica. Pode? Pode? Pode. Estou eu em casa, eu moro na Rua Augusta, próximo a Paulista e próximo ao centro. Bem pertinho. Os prédios não existiam quando a gente veio pra cá, eu e meu marido, falho com o chefe Carlito, a gente conseguia ver o shopping Frey Caneca. E agora os prédios estão porque tem a vitrificação de São Paulo e tal. Beleza. Então, tudo passa na Rua Augusta. Todo tipo de manifestação, seja a favor ou contra. Eu odeio judeus, eu sou judeu, eu odeio não sei o que. E aí passou a marcha da maconha. Muita gente, uma das primeiras. E eu falei, gente, eu já estou atrasada, eu preciso sair voada, eu tenho uma festa, não sei o que. E o meu carro fica aqui no estacionamento ao lado do prédio de casa. O meu prédio não tem estacionamento. E aí eu peguei e falei assim, estou vendo um papel pardo ali. Acho que eu vou fazer uma coisa. Enrolei o papel pardo, fiz um beck gigantesco e fui para a janela. Montada. E aí lá embaixo, seja a favor ou contra e os jornalistas, pá, 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 pá. Para ver se eles já saíam voados logo para eu pegar e ir para a minha festa. No outro dia, o produtor pegou e foi, tocou no meu andar Aí eu falei assim, ui, você é aquela drag Eu sou da Band Eu queria fazer uma entrevista Com você, porque a gente tem uma Pauta que vai ser lançado um programa Novo, que chama A Liga Que vai vir pro Brasil e tal Pela Indemão Aí eu falei, não, sim Venha, beleza Me montou, me montei Fizemos o Primeira participação que eu fiz No A Liga pra falar sobre a Rua Augusta Beleza, passou, três meses depois Olha o que aconteceu Alguém da Band falou assim A gente vai estrear um reality Dentro do A Liga Chama Mundos Opostos Você quer porque seu perfil é bem legal Você é advogado Você é drag queen Você é viado, casado com outro homem Tem uma mãe de 90 anos, mora na Augusta Esse é o seu perfil E o outro perfil é carioca Ex-gay, negro E evangélico Que o casado tem dois filhos Que gostoso Eu gosto Eu gosto Quero Beleza Fiquei cinco dias na casa dele E ele cinco dias aqui em casa Tu acredita que um dos episódios Eles me levaram Pra Itapecerica da Serra Tem uma clínica De reabilitação Para ex-gays São tão bebês São tão Tão bitoladinhos Sabe a mente toda Dá vontade de só abraçar Porque aquelas pessoas que estão ali Elas não têm culpa Sabe quando você fala Não, as pessoas não As pessoas Elas estão sofrendo Eu acho Agora absurdo Absurdo é ver gente ganhando dinheiro Vendendo uma coisa Cura pra uma coisa Que não é doença Enfim Exato E ali deu um boom Deu um boom Porque aí Foi muito visto E aí Tchaca pode Tchaca não sei o que E aí E aí fui E aí fui E aí A minha pergunta é O cara que ficou na sua casa cinco dias Ele continuou Ex-gay Ou ele enviadou tudo de novo No último episódio Aí A gente se confrontava Não as famílias Mas os Opostos E aí Tava lá a família dele O Taíde Ele era o apresentador Daquele episódio Pegou e falou assim Tchaca Agora pra gente finalizar Eu preciso te perguntar O pastor O pastor Ele Ele é ex-gay mesmo Você acha que ele fala a verdade Você pode abrir o coração Claro que eles querem o conflito Claro que eles querem o furdunce Aí eu falei assim Acho que vai ser a oportunidade agora De falar Eu falei Galera É o seguinte Deixa eu contar uma historinha Deixa eu desenhar pra vocês Como é que é Imagina Ele aqui Ele está Com o shortinho enfiado na regada Ele entra dentro do 433 Naquele Indo lá pra Pro subúrbio Não é isso? 433 Ele pega ali na cenelade Vai até pra não sei aonde Cosme Velho E aí Ele é estupidamente pintoso Ele é negro Ele tá mal vestido E ele é afeminadíssimo Esse daqui É um ponto Ele está sendo Massacrado Rejeitado Humilhado Existe a síndrome do cotovelo Pessoas que são dessa forma São assim Olha lá Olha lá É assim Agora você imaginar outra cena Ele está No púlpito Ele está com o interno bem cortado Ele está com o microfone na mão Ele fala pra 300 pessoas E as pessoas Ouvem E falam amém Qual dos dois cenários Ele vai se sentir confortável Ele vai se sentir acolhido Ele continua sendo gay Mesmo casado Mesmo amando a esposa Mesmo a esposa o amando Mesmo tendo duas filhas Ele continua sendo gay E a vontade de fazer com que isso aconteça Está tudo certo E eu acredito Acredito que ele está fazendo de tudo Para ser feliz De tudo para sair De tudo para rejeitar Ok E no mínimo Lá no fundo Pode ser que ele seja bissexual E num momento Ele se encontrou com uma mulher E falou Tá, gosto Amo Beleza Não preciso me relacionar com outros caras Mas ele é gay Foi um furduce Foi expulsa Que absurdo Aí as irmãs estavam lá Tinha uma pastora bem baixinha E me ameaçou E jogou praga e tal E aí Deu Pencas de audiência Agora, querido Vamos deixar a polêmica para lá Isso Eu quero saber o seguinte Fazendo telegramas Até o recorde de 12 telegramas numa noite Doze Doze telegramas numa noite Eu quero saber qual foi a situação mais inusitada Mais louca que vocês vivenciou na noite Olha Este ano Eu registro em torno de 5 mil apresentações em todo o Brasil Então tem festa pecuária Eu faço para a colônia oriental Aprendi como chegar Quem ganhar É a bachanzinha Sempre é a vovó Sempre é o dichanzinho Se eles te comprarem Pela confiança Todo mundo vai rir Então Em cada situação Mil coisas acontecem Já fiz dentro da hebraica Já fiz dentro Eu já fiz para o PCC Eu já fiz para a famosa Para o PCC? Já fiz para o PCC E aí Ano passado Eu dei entrevista para o Taz E a gente faz uma pré Uma pré entrevista Para chegar no Taz E aí eu peguei E escrevi lá Para a menina que tinha me entrevistado Eu só falo Eu só falo essa pauta Esse dado meu assim Para o Jô Soares Desculpa Eu não vou falar Aí o Taz Claro A gente vai falar Tchaca Você já Já mandou Claro Como que ele não ia perder Já fiz para o PCC Mas sem saber Sabe carro de amor? Carro de loucuras de amor? A gente tem vários morros Também na zona norte Aqui de São Paulo Zona norte Tem Mais ou menos uns 30 bairros E os últimos bairros Brasilândia Perus Jardim Elisa São bem O estado não chega São bem deficitários Muito pobre De uma rede Decide Políticas públicas Tá E aí É Oi, você pode? Posso? Ah, vai ser um telegrama Tá bom Então vamos lá Vamos para a Brasilândia Nós vamos para a Brasilândia O morro E aí você deixa o seu carro aqui Quando chegou aqui Tinha outro cara já esperando Para levar a gente Eu e a produtora Uma caixinha Vamos para lá A gente não sabia Pensou que era qualquer outra coisa Porque Ele pagou E não tinha dados Não tinha nada Quando chegou lá Ele falou assim Eu vi Ali tinha uma escopeta Aí eu Que gostoso Ai que delícia Era umas 3 da tarde E aí Beleza Eu falei Tá Põe a música Eu vou descer E vou O que é que tem que pegar E brincar É aquilo ali que tá com os cordões Tinha uma arma assim Ele tava sem camisa E eu Meu Deus Ajuda Deusinha Ajuda Deus E aí eu peguei Fui Fiz Quando eu fui Ele não pega em mim não Pega em mim não Vai pegar no outro ali Aí eu Não Em mim não Em mim não Eu falei Meu Deus do céu Fiz o telegrama 20 minutos Meia hora Valeu Obrigada Vamos tirar foto Não Tirar foto Por que vocês estão comemorando Acabou de sair da prisão Puxou 12 Puxou 12 anos Que gostoso Que delícia Entrei no carro Não adiantou bem Falei igual as mineiras Não adiantou bem Uma das namoradas Dos meninos Toque 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 A minha amiga chegou Você vai ter que dançar de novo A minha mão tava só assim Pra produtora Que é da puta Rezão Meu amor Eu já me tô toda cagada Toda mijada Eu não vou descer mais não Eu já tô toda suada Ela falou assim Eu acho que não é você dançar Porque a música é animada Eu dancei mais 18 vezes Minha aguinha Pocotó Nossa Então você pagaram Direitinho Um minuto Olha essa Eu fiz dentro De uma cela Essa eu não posso falar Pode Ah meu Ed Dentro de uma cela Do DEIC O DEIC É uma É um departamento Que busca assim Narcotráfico Que busca Falcatruas Bem grandes Chaca Você pode fazer Para o delegado Eu falei Posso Claro que posso Aqui na zona norte Também Próximo Ao Tietê Aí beleza Quando eu chegar Eu falei Não vá montada Leve uma malinha Chega discreta Porque lá é tudo Tem as câmeras Se você chegar montada O delegado vai saber Cagou A surpresa Eu falei Tá bom Eles me colocaram Oi tudo bem Eu sou Eu sou o ator Quê? Eu sou o ator Fala baixo Ah tá Ah vem Chega aí Aí fui Me colocaram Numa cela A cela Tinha coisas escritas Sabe aqueles risquinhos? Tinha uma Havaiana azul Eu lembro E tinha uma Uma portinha assim Que você olhava longe Sabe aquela energia? Barulho de De grade batendo Chaca Daqui 40 minutos A gente vem Você Passa aí um batom Eu Bora E aí eu fui Quando eu entrei É instintivo De acho que De um policial Muito experiente Quando eu entrei Na sala Era como se Nada tivesse acontecendo Eu tinha que entrar E fingir que era uma amante Não sei o que Eu desse jeito Amante E aí eu tive Que era uma amante E ele só fez assim Ele puxou aqui E fez eu Ah você é brincadeira Vai passar rapidinho Entra aí Entra aí Por favor Por favor Entra aí Aí ele Não beleza Faz aí E aí foi E aí foi Aí fiz pra ministro Ministro Eu fazendo pro ministro Ministro assim Você aguarda só um minutinho Porque eu tô falando Aqui com a presidente Vai fazendo aí Depois eu falo com você Gente Ele tá falando com o ministro Vamos respeitar Porque é para o meio do... Eu ia perguntar Se já fez Pra algum famoso Acho que depois Da história que você contou Porque até... Ó Só pra registrar Fefito tá dizendo aqui Que você é perfeita Tony Reis Tony Reis Eu te amo Eu tô aqui Dizendo que você é linda E maravilhosa já Você me representa Sua família é linda Te amo Fefito Te amo muito Coisa mais linda Fefito me deu um presente Tão maravilhoso De 20 anos de carreira Pegou e falou assim Tchaca É... Vai Senão eu já vou lá Pra frente Vai, Murilo Só pra te dizer também Que ontem Eu fiz uma live Com a Regina Volpato E mandou um beijo Pra você Dizendo que ama Tchaca E ama o seu marido Também Amo Fale com a Chefe Carlito Regina Volpato Às vezes a gente se fala Sabe na madrugada Tem as lives Eu vou meio que salvando Quando é que eu fico Mais famosa ainda Eu... Não tá aqui a gente Nós dois Eu printo E vou lá e coloco o seu O meu e coloco Grudada na live Essa pessoa vai replicar Ela vai repostar Claro, claro Eu fico usando Dessas artes manhas Sabe? Sim, claro E como é que você Acabou se tornando A rainha das festas? O que é que você acha Que foi determinante Pra que você recebesse esse títulos? A faixa tava na promoção Eu fui lá Comprei Tinha várias Eu quero essa Não tem vice, né? Porque aí sem vice Não tem risco de ter golpe Aí fica tudo certo Não tem vice Comprei logo às 12 Que a gente vai lá Não, há 12 13 anos atrás Um jornalista Maurício Coutinho Daqui de São Paulo Ele faz um evento Todos os anos Do início do ano No Shopping Light Que fica próximo Ao Teatro Municipal Próximo ao Vale do Agabaú A Prefeitura Só pra gente meio que Ambientar a galera E ele falou assim Chaca Eu vou fazer A melhor socialite O ativista A melhor sambista E eu quero pegar E te homenagear Eu queria fazer alguma coisa Pensando em uma coisa Eu falei Ah, não penso Eu faço muitas festas Rainha Tu vai ser a rainha das festas E o Maurício Coutinho De novo Falar E é Gosto Vai ser rainha das festas Vou mandar fazer a faixa Rainha das festas Até por aqui Ontem eu brinquei com ela E aí eu falei assim Ah, vou querer Então todo ano Ele vai Em faixa De rainha das festas E aí É essa coisa da oportunidade Eu comecei Rainha das festas Rainha das festas Rainha das festas Rainha das festas E as pessoas Até saiu no UOL Esses dias Esses dias não Foi no início do ano Aí ele tava lá É Chaca Rainha das festas Vai ter o bloco de carnaval E tal Aí alguém pegou E escreveu assim É Engraçado Eu acho que o hater Tem essa voz Engraçado E é que deu essa faixa Pra ela E aí eu uso essa Desculpinha Tava na promoção Na 25 Fui lá Comprei Do que que é Por muita tchaca Nessa hora Olha Quando foi Em outubro do ano passado Eu recebi uma ligação Lá do Maranhão Eu falei É mais um menino Que tem meu corpo Não quero Não quero Não mando nudes Eu só faço no ao vivo No cinemão Adoro esse demão De dois reais Tem no Rio de Janeiro Aqui em São Paulo tem A gente pode levar Até cozinhas Pode ficar comendo E é ótimo Aí o que acontece Eu peguei e falei Gente, eu não vou falar Com essa pessoa Aí ela peguei e falou Assim, tchaca Aqui é sério Nós somos de uma produtora Nós vamos fazer um filme E a gente quer a tchaca Nesse filme É um longa-metragem Que vai se passar Lá em São Luís Aqui em São Luís do Maranhão De repente Drag Da Rafaela Gonçalves Eu Claro Manda pelo e-mail Bem louca, né Na hora que eu abri Fez edifício Fez edifício É E assim Governo de azenda É azenda Não tem nada Na agenda Nem aqueles bilhetinhos Que a gente guardava Dos boys E aí Beleza Eu falei Não, vamos Ela falou Ó, você vai passar Um mês aqui Tem a ver com Muita tchaca nessa hora Você vai passar Um mês aqui Gravando Pode ser Eu falei Olha, não conheço ninguém Ela, não Vai dar tudo certo Fui pra lá Um mês Foi lindo O filme era pra ser lançado Agora Depois Tudo isso Vai ser lançado Depois do carnaval Em 2021 Beleza Tá tudo certo Foi lindo Experiência mais linda Mais gostosa Fiz amizade Para a vida Beleza Muitas outras Rainhas Do Brasil Também Estão no filme Tá Mulher Pepita Silvete Tem o pessoal Tem Silvério Pereira Tem do Pará Tem a Potiguara Uma galera muito bacana É Aí, beleza Nisso Eu ligo pro meu marido Falo assim Gato Bora fazer a inscrição Pra gente ter o bloco Da tchaca No carnaval Ele falou assim É burocrático Você sabe prefeitura É edital Eu Vamos fazer Que eu tô com tempo Beleza Fizemos Eu lá Ele aqui Fizemos Mandamos Beleza Nada Quando chegou em dezembro Eu falei Quer saber Vamos pegar o nosso aquézinho Do filme E vamos nos jogar no Nordeste Fizemos três estados Fizemos Recife Pernambuco Paraíba E Rio Grande do Norte Ficamos lá Sei lá Quase 40 dias Nisso A prefeitura falou assim Saiu Vocês podem Falei Carlos E agora a gente não tem um culto Como assim E aí foi Aí foi Por isso que o Fefito Me ajudou muito Depois que o Fefito fez A matéria Gigantesca No UOL Mas não é Uma notinha Tirinha Ai Tchaca vai ter o bloco Não Começaram Tchaca eu posso tocar no seu bloco Tchaca eu posso dar o banner Porque eu falei assim Eu quero plotagem A plotagem caríssima Não vamos no plástico mesmo Aqueles de Beleza Ganhei o trio Aí Ai eu vou dar o perfume Teve o perfume Teve o perfume da Tchaca Que é esse que eu fico brincando O perfume da Tchaca Olha É meio Angel Do Thierry Mugler E aí foi Tchaca eu vou te dar a roupa Cara Não tem porquê A gente ganhou água Ganhou cerveja Ganhou tudo Sabe Eu falei Vamos fazer Nisso A gente tava numa onda Porque eu tava Vou entrar no teatro Vou fazer um espetáculo Muita Tchaca nessa hora Já tá tudo certo Blufft O mundo caiu Parou tudo Tivemos que voltar pra casa Voltar pra dentro Começar a nos ouvir Tentar ver E aí? Respira Se entrega Quatro comportamentos Acontecem Com os seres humanos Com guerra Com crise Com fome E com pandemia São quatro tipos Primeiro tipo É o seguinte Negacionista Imagina Isso não existe Isso é coisa inventada Isso é da China Tem muita gente assim Tem Mas tem aqui no segundo também Ele não faz nada Essa pessoa não faz nada No segundo é assim É rápido Vai passar Uma gripezinha Ele vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Não faz nada Essa pessoa O terceiro É essa aqui E eu fiquei muito tempo Nessa daqui Paralisada Sabe Morte eminente Tristeza O mundo acabou O que eu faço? Meu Deus Tem tanta coisa pra realizar É o choque É tão chocado Que você trava Choque total E essa última Que é onde eu estou Mas às vezes eu passo também aqui Existe o problema Existe a crise A fome A pandemia Ou a guerra Numa dessas situações E quais ações Positivas Eu posso fazer Olhando de frente Esse problema Foi exatamente isso Com o projeto Muita Tchaca Nessa hora Eu falei Seria no palco Todo mundo sentado Bilhetinho Pago Que delícia Vamos fazer um coquetel Pra gente pegar E fazer a estreia Não rolou Então eu falei assim Então eu vou brincar Pra impregnar o nome Muita Tchaca Nessa hora Projeto Muita Tchaca Nessa hora Significa que pode ser Qualquer coisa No desse Eu falei Eu vou fazer umas lives Eu não quero fazer lives De De pessoas Muito parecidas comigo Seja mentalmente Eu quero outras resenhas Outras tribos Outras bolhas Outras Eu quero Eu quero saber O que o skatista Pensa Por que que o ufólogo Sabe Por que que o babalorixá Por que que a professora De artes Eu quero Nessa onda Ouvir Pra que eu possa Me alimentar Me inspirar Me motivar E a galerinha Que tá meio que comigo Assim Também possa ter Motivação Então assim Vai ter muito Tem Já teve Algumas assim Muito curso De uma hora Teve a Maitê Schneider Que pegou e falou Chaca A gente possibilita Que mulheres Transsexuais Travestis Possam Se empregar Em grandes empresas Quero Colocar o site Do transemprego Então assim Sabe Lá longe 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 Do meu confortinho Já que eu estou Nesse Privilegiozinho Idiota De Protegidinha Né Eu quero então Outras bolhas Furar essas outras bolhas Sabe assim Só fazer o registro Aqui Porque a Suelen Rodrigues Ela é muito Sua fã Ela escreveu isso Várias vezes Aqui Suelen Meu amor Que delícia Que delícia Te ver por aqui E tem uma outra Mensagem Que é do Egídio Não tem uma pergunta Mas conheço A Chaca Conheci a Chaca No Hope Pride Do ano retrasado E ela foi Super simpática E isso É um assunto Que eu quero fazer É que eu quero Puxar agora Beijos Beijos pro Egídio Beijos de seguidor Querido Você é apresentador Oficial Da Parada LGBT De São Paulo A maior parada Do mundo Esse ano Infelizmente Por conta disso Da pandemia A gente não vai ter A parada na rua Como a gente está Habituado agora Em junho A gente espera Que possa ter Em novembro Mas eu queria Que você dissesse Da importância Da parada Já que a gente está No mês Do orgulho LGBTQIA+, Mas a importância Da parada gay Na tua visão Tiago Olha Depois de quase 70 dias As fichas caíram Viva a depressão Vai ter Vai ter espártacos Vai ter muita gente Legal Vai ter o canal Das Guis Então assim O que acontece Esse ano Quando começa O finalzinho Da parada Do outro ano Pra esse A gente já começa A falar E aí O que vai rolar Qual será o tema O ano que nós falamos Sobre mulheres transexuais Precisam estar à frente Precisam Foi sensacional Foi sensacional Porque a gente Teve Teve tanta Tanta gente Sendo assassinada E aí vem em cima Falando Não aceitamos mais Não queremos mais Não No mesmo ano Sabe E aí A gente vai vendo Que tem Uma diminuição Precisa diminuir mais Mas tem um Um despertar Da sociedade Tem um impacto Tem um impacto Tem um impacto E esse ano O impacto Nós vamos falar Sobre a Democracia Antes do mundo Cair Tudo Explode tudo Já foi lá É feito Uma pesquisa Com as reuniões Abertas Todo mundo Pode participar Quem é associado A associação Da parada LGBT de São Paulo Ou não Pode votar Escolher os temas São colocados Brigas Gigantescas Esse é mais importante Tem que ser agora E aí Foi escolhido Democracia E O mundo Black Para tudo Sensacional Muito importante Do que nunca Falar disso Muito importante Porque ela é Atemporal Ela é única Ela é importante E ela é frágil A nossa democracia É muito frágil Qualquer momento Pode ser passado Para trás E vira E aí vem Essa merda Que é o fascismo E pode Ai que chato Não deu certo Então a gente Precisa falar muito E nada mais Do que a arte As cores Os artistas Os militantes Aqueles que tem voz Aqueles que conseguem Ter conteúdo Então assim Nós vamos fazer Essa roupa De domingo Eu acabei de gravar Lá no estúdio Mas eu falei Mas eu falei assim Caíto O Fábio Eu vou fazer Com o Moreno Eu acho que Eu vou fazer Faz Porque é Faz 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 Entra no espírito Da parada Então A partir de domingo Vai ser uma parada Incrível Eu já gravei A abertura Da parada Você imagina A responsabilidade Quando o Nelson Chegou com o Gil Você falou assim Tchaca Era um sábado Eu fui pegar Olha como ela é Eu fui pegar Uma pulseirinha Para ir no camarote Há uns 5, 6 anos atrás Me dá uma pulseirinha Por favor Quer ir no camarote Comer umas coisinhas Ver uns boys Gostosos Tchaca Você já está pronta Amanhã Isso era sábado 10 da noite Amanhã Você é a nossa apresentadora Oficial da parada Pela mulher LGBT Não vou Eu não tenho roupa Para isso Ele falou Vai Vai ser amanhã Então esse vai ser O sexto ano O sexto ano Com muita responsabilidade Não tem orgulho Não tem Só orgulho De ser viado mesmo Tenha uma carga Porque ali em cima Olha o que aconteceu Há 3 anos atrás Importantíssima essa cena Vamos sair Faz a contagem Tchaca Já falou Eduardo Suplicy Já falou Jean Wyllys Já falou Todos os grandes O Tony Reis Já falou Manuela Dávila Já falou Beleza Nisso Vamos fazer a contagem 5, 3, 2, 1 O prefeito já falou O governador Acho que eu não quero ir Tá, beleza Nisso Comecei a contar Eu vi Uma menina Que estava Numa cadeira de rodas E eu falei Gente Tem quase 3 milhões Lá Passa Já era Se não parar O todo Não tem o porquê Nós estarmos aqui Para tudo Você é louca Tem 20 treinos Se a gente não parar E acudir E fazer com que Ela seja Amparada Protegida Não tem o porquê Ok Para-se tudo E eu falei Galera Olha quem estava na frente O grupo Mães pela diversidade São mães De LGBTs Que Se uniram Para proteger Esses filhos E filhas LGBTQIA mais Aí eu falei Mães pela diversidade Protejam esta Rainha Esta princesa Que está aí E elas fizeram Um círculo Despertou De uma tal forma Que o outro ano Esta mesma Menina Que estava na cadeira De rodas Que chama Gata de rodas O Instagram dela Gata de rodas É uma blogueira Bem arretada Que é a Ivone Ela entra Para a parada Fala para a parada Eu não sei fazer Não quero nem Não sei Mas eu queria ajudar E aí a parada Institui Que a partir desse momento Seria inclusiva Para todo mundo Então ela coloca As mães pela diversidade Depois vem o bloco De pessoas com deficiências Independente Qual seja a deficiência E vem um outro bloco Que também é estupidamente Rejeitado Que são os fetichistas Que aí é bem longe Da sociedade Então é para mostrar Então é para mostrar mesmo Que o fetichismo existe E aí vem contando-se uma história E o Heitor Werneck Que é um editor artístico O Heitor Werneck Ele tem essa pegada Sabe? De misturar a arte Misturar o povo cigano O povo indígena A cultura da rua Para misturar Eu tenho dito aqui A gente que é da comunidade LGBTQIA+, Precisa se olhar Para outras questões Nesse momento Por exemplo A gente precisa olhar Para outras questões A questão do racismo Que é muito forte Na sociedade como um todo E que também existe Dentro da comunidade LGBTQIA+, A questão das pessoas Com deficiência A questão dos povos indígenas A gente precisa entender Que essas lutas De alguma forma Se encontram E é nesse encontro É que a gente ganha Mais força Para que elas sejam Lutas prósperas Para que elas resultem Em mais direitos E mais respeito Para todas e todos nós Meu amor A gente falta Três minutos Para terminar aqui O Instagram Tem a menor educação Ele corta no meio Não tem Então eu quero falar O seguinte Só para você dizer rapidinho Domingo a partir das 14 horas Onde é no YouTube A parada? Isso Vai ser no YouTube mesmo O canal do YouTube Está lá Parada Se você colocar Parada SP Parada São Paulo Parada virtual Já vai aparecer Já tem uma contagem Regressiva Até chegar E a gente espera Que todo mundo apareça Todo mundo compartilhe Todo mundo lute Esta luta É de toda a sociedade Eu beijo homem Eu beijo mulher Eu posso beijar Quem eu quiser É nesta onda Que a gente vem Tenha orgulho De ser lésbica De ser travesti De ser homem trans De ser bissexual De ser gay De ser queer De ser Tenha orgulho De ser o que você é Olha Com muito prazer Com muito orgulho Com muito tesão Na alma Eu quero convidar Todo mundo O mundo inteiro Que essa live Depois fica registrada Salva a live E para que a gente possa Se divertir Se informar E lutar Juntes Essa luta A live vai ficar salva Aqui no GTV Depois a gente vai baixar E editar E vai ficar disponível Nesse canal No Youtube Que está aqui embaixo Youtube.com No domingo Eu vou ver a live Um pedacinho Das 14 Até ali Às 5h30 Porque às 18h Eu estou ao vivo No Youtube também Com o meu maridão A gente faz o videocast Da família gay brasileira Dark Room É convidado para conhecer Domingo ao vivasso Das 6h Até às 8h 8h30 A gente está no Youtube Também falando das atualidades Enfim Um programa bem bacana Para a galera E a galera tem curtido bastante Tchau Muito obrigado Quero te agradecer Muito Obrigado por essa noite Estão divertidos E para a gente encerrar Bem rapidinho Rapidinho mesmo Qual a primeira coisa Que você vai querer fazer Quando a vida voltar para os eixos E essa história toda De pandemia passar Eu quero ir para uma sauna Ficar com 15 boys E eu quero sair de lá Plastificada Eu quero voltar Com histórias Para contar no Facebook Eu quero beijar muito Eu quero ver muitos meus amigos Eu quero me divertir Eu quero ser Gente normal No novo normal É isso Esteja logo Querida Muito obrigado Um beijo para você Taca Drag Queen No Instagram Vem gente Estou precisada Sigam o Tchaca Obrigado para todo mundo Que passou essa noite Com a gente aqui Foi lindo Quero agradecer Todo mundo Que vai aproveitar agora O dia dos namorados A noite dos namorados Eu vou terminar a live E vou aproveitar Meu namorado aqui também Então Um beijo para vocês Foi lindo Muito obrigada Obrigado eu Segunda-feira tem mais Chega junto live Nove da noite Aqui no Instagram Beijo Beijo Obrigado.